Olha aqui pessoal, dois canários vermelhos nevados, nós estamos aqui comparando qual é o melhor desses dois nevados, ainda eles estão finalizando a muda, um deles é meu e um deles é do meu amigo aqui andriola, e eu trouxe os meus aqui para comparar com os deles, com os dele né, e veja só, esse aqui é um vermelho nevado, esse aqui é macho, já sei que é macho, tem uma névoa não muito longa, mas também não muito curta, lembrando que eles estão ainda terminando a muda, e esse aqui, vamos tirar o bebedouro, esse aqui também ainda está terminando a muda, tem uma névoa um pouco mais curta do que a minha, né, do que o meu, o canário né, é macho ou sem esse? Também é um macho, vamos esperar ele assentar aqui, para ele se acalmar, então a névoa dele é um pouco mais curta, então em termos de névoa, ele já está melhor que o meu né, porque, um pouco mais curto seria isso? É mais curto e mais bem, está mais distribuída, mais uniforme né, mais uniforme pelo corpo, olha agora ele sentou, então é um canário nevado, não é intenso, então em termos de névoa, ele está melhor, uma névoa um pouco mais curta e mais bem distribuída, não pode ser tão curta, a ponto de confundir com intenso, nesse caso aqui não, dá para ver que é um canário nevado, aqui também dá para ver que é um canário nevado, mas aqui a névoa é menor, agora uma outra diferença, desse aqui, da esquerda, é o tom de vermelho, esse aqui é o canário do meu amigo Andriola, ele está bem mais vermelho que o meu, o tom de vermelho, está muito bom aqui, cabeça bem, bem, pigmentada né, e, e bem distribuído o vermelho né, não está assim, só numa zona né, ainda não está bem distribuído, e ainda ele está se distribuindo, porque ele está, está na muda ainda, então veja só, é um canário com um tom de vermelho, aqui no vídeo é difícil de, você detectar bem certinho, mas, mas é um tom de vermelho, muito bonito, o meu já, falta, pigmento aqui, eu disse para o Andriola, que, no meu caso aqui, eu creio ser o manejo, e não a genética, porque, eu dei muito pouca farinhada úmida, a maior parte foi na farinhada seca, que eles comeram, o pigmento, pelas minhas muitas viagens, então, não tenho ninguém para cuidar, e vai na farinhada seca, aí o que acontece, comem menos farinhada, ingerem menos pigmento né, eu comem farinhada, todo dia né, todo dia, bastante né, então, eu creio que é isso, mas, logicamente aqui, também o Andriola, ele tem já uma genética, mais apurada, melhor, esse aqui é um canário, você falou para mim, filho de, campeões né, é esse canário aí, veio de uma genética, de campeão brasileiro, campeão brasileiro, então, não está querendo parar aqui, vamos ficar mais longe, mas o tom de vermelho dele aqui, é muito bom, o meu porte, o formato também é bom, eles estão, os dois estão, estão bons de formato né, só falta mais vermelho, vamos ver longe aqui, dá para ver, falta mais vermelho, eu creio que, foi, em boa parte aí, o uso da farinhada seca, em vez da farinhada úmida, vamos ver, o que vai acontecer aí, com os filhos, desse meu canário, e vamos tentar procurar, mudar esse manejo, são dois canários levados, se aqui fosse uma competição, o da direita aqui, seria o primeiro, colocado aqui, estaria na frente, e esse aqui, tem grandes chances, né, de ir para o campeonato aí, e tirar primeiro lugar, como o canário vermelho nevado, então, está aí a diferença, vale a pena, o uso da farinhada úmida, porque eles comem mais, a farinhada, em consequência, mais pigmento, e pigmentam mais, há situações, em que isso não vai mudar muito, porque, dependendo da genética, se a genética não for boa, ele não vai assimilar, esse tom de vermelho, nas penas, mas mesmo, se a genética for boa, e você, não fizer o manejo correto, também ele vai, vai perder, é, hipocromo vermelho. É isso aí amigos, um abraço para todos vocês.